Netflix. Boa. A gente continua o Sex Education ou vamos começar uma do zero? Hum. Ué. House of Cards. Old Jack. Ué. O Clone? Não. Não, deve ser esses coreanos de ficção científica. Não. Ali. Essa é aquela menina. Inchalá, muito ouro. É ela. Com certeza. Ali. É. Parece, irmão. Vem daqui. Vem daqui. Vai, Kleber, bota qualquer coisa. Mad Men? Mad Men. Deixa eu ajeitar aqui a legenda. Que bote de sal. Ô, porra! O que foi? Tiago Life. Quê? Tiago Life ali. Tiago Life? Ali, passando correndo a letra do Mad Men. É o Tiago Life da Paula Sandra. Da Paula Sandra. É o quê? Coloca no menu que ele tá correndo. Olha lá. Ele foi lá pra adicionados recentemente. É ele. Kleber, o que que tá acontecendo? É o Tiago Life. Todo dia entra esse pessoal na TV aberta aqui no Netflix. Sai daqui. Tiago Life. Tô te falando. Sai. O que eu faço? Porra, o que que eu faço? O Gil, olha lá. Que merda, cara. Outro dia eu assisti o oito episódios de Vikings. No último episódio que eu notei que era com o Manacan, gente. Mentira. Juro pra você. A gente ficou olhando a legenda antes de não ver a cara do ator, então não se susta. O Manacan é aquele que tem o Lourinho lá? É o do Marcos Pasquim que comeu o elenco todo. Tá, então vamos ver outra coisa aqui. Saco. RuPaul? Essa Floresta RuPaul tá vendo que isso aí é reprise de Pantanal, meu amor. Da manchete. É igual barata. Isso, barata e enchente. Vai sair de tudo quanto é lugar. É uma de ódio. Saco que chato. Ó, então vamos assistir essa aqui, ó. A nova, ó. Coisa mais linda. Brasileira. Tô usando açúcar carioca. Deixa nesse. Linda. Deixa essa daí. Bonita. Sandra. Sandra. Sandra disfarça, Sandra. É novela. Não é novela. É série. Sandra. É novela, Sandra. Não é novela, é série. Me dá o controle. Aquele dali sabe quem é, Sandra? O Larry Johnson. O Larry Johnson? É um figurante. Ele é o Larry Johnson? Cadu Moliterno. Me dá o controle, Sandra. Leve ele. Eu tô tentando assistir. Eu vou ver agora. Meu Deus do céu. Tô pausando a pinta dele. Olha lá. Não, Larry Johnson. Ele fugiu. Não foge não, Larry. Ele vai fugir com o Romário. Pipoquinha. O que eu perdi? Eita, o maluco meteu o lixifre mesmo na menina, hein? Caraca, que vacilo. Vacilo, né? É vacilo, né, seu ridículo? O que é isso? Calma, é só uma série. Tira a mão. Quem é a Selena aqui que tá te mandando mensagem? Oh, caramba. Senhor Jová, me ajuda. O que é? Amor, essa aqui? Ih, olha lá. Com certeza do negócio da novela invadindo o meu celular. Olha a merda. Olha a merda aqui. Isso aqui é Helena de Manoel Carlos, isso aqui. Eu vou assistir essa técnica e já trovo isso aqui rapidinho. Já volto. Tchau, tchau. É a novela, né? Então por que ela tá te mandando nude? Tá mandando nude. Tá de louco? Tá mandando... Não, a faixa etária permite essa hora, amor. Isso aqui é do... É no artístico. Olha que doideira.